Os tóteis de segurança da Guarda Municipal não têm inibido o consumo de drogas em espaços públicos. A nossa equipe registrou um flagrante na Praça Dom Pedro, na Avenida Tiradentes, que passou por revitalização há pouco tempo, né? O Silvano Brito tem todos os detalhes pra gente. Cid, quem mora em Londrina conhece muito bem a situação que era a Praça Dom Pedro, ali entre a Avenida Maringá e a Avenida Tiradentes, virou moradia de pessoas em condição de rua, mas principalmente muitos traficantes e usuários de drogas que estavam ocupando. Foi totalmente revitalizada, reformada, ficou bonita. E aí, então, o município colocou ali um tótem. Inclusive, foi o primeiro tótem instalado aqui em Londrina, que foi colocado ali em fase de experiência. Esse tótem, a princípio, ele nem foi cobrado durante um certo tempo, pra que depois, então, o município aprovasse a condição de colocar outros tótens espalhados pela cidade, como aconteceu. E, de fato, então, ali a princípio, esse tótem, ele inibiu a segurança. Só que eu e o João Ramondini, né, nosso cinegrafista, estávamos ali na Praça Dom Pedro, fazendo uma matéria, quando flagramos essa situação. Olha só, dois homens sentados em um banco, ali, bem próximos a esse tótem, e enrolando ali um baseado e depois fumando maconha. Como é que a gente sabe? Por conta do cheiro. Por quê? Poderia ser um cigarro de palha, poderia ser qualquer outro tipo de cigarro de fumo que eles estivessem fumando ali. Mas o cheiro é muito característico, a gente sabe, a gente conhece o cheiro de maconha, e eles estavam fumando o tótem ali do lado, e nada foi feito, nenhum guarda municipal. Como a gente falou, né, era um cigarro de maconha que a gente percebeu por conta do odor. Poderia ser um cigarro de palha. Apesar que tem ali o movimento característico, né, todo aquele ritual pra enrolar um cigarro de maconha, pela câmera, talvez não fosse possível ver da central da guarda municipal, mas seria o caso de enviar ali uma equipe da guarda pra observar o que estava acontecendo, e isso não aconteceu. Eles continuaram ali, usaram a droga, fumaram o baseado tranquilamente, e depois foram embora. Durante esse tempo, inclusive, o tótem, ele ficou ali passando mensagens, né, de quem está ali pra segurança, aquela mensagem gravada, mas, de fato, uma voz de alguém ao vivo ali da guarda municipal, orientando as pessoas que o uso de drogas é proibido, ou então até uma equipe, de fato, ir até o local, isso não aconteceu. E aí preocupa a gente. Será que as pessoas que fazem o uso de drogas, ou estão ali prontas pra cometer algum tipo de crime, já não estão mais se deixando inibir pela presença dos tótens que têm câmeras de segurança que são monitoradas pela guarda municipal?